Oi, amores! Vamos lá para mais uma aulinha com Tia Darley? Vamos sim, mas antes de iniciarmos, vamos conversar com o Papai do Céu. Então, todos, mãozinhas postas, vamos lá? Se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. Amém? Amém! E vamos para o nosso calendário, né? Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram para a mamãe, para o Papai ou para algum responsável que esteja aí com você? Então, vamos cantar! Sete dias a semana tem, um termina e o outro logo vem. Sete dias a semana tem, um termina e o outro logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. E aproveitando o momento, vocês já observaram como está o tempo hoje? Será que ele está ensolarado, aquele sol lindo, brilhando e aquecendo a todos nós? Ou será que o solzinho, ele resolveu se esconder atrás das nuvens? Será que o tempo está nublado? Ou ainda temos uma terceira opção? Será que o tempo está chuvoso, caindo aquela chuva gostosa, né? Molhando a natureza, enchendo os nossos rios, né? E deixando tudo ainda mais lindo. E aí, já descobriram? Isso, se aproximaram da janelinha ou da porta da casinha de vocês? Então, vamos cantar! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou É isso aí, meus amores! E vamos cantar mais um pouquinho? Vamos sim! E tia trouxe aqui a nossa caixa musical Vamos lá, sortear uma figura Que sairá Olha só o que nós temos aqui Vocês sabem o nome dessa figura? Isso mesmo, alface Que cor é esse alface? Verde, muito bem! E aí, lembraram alguma musiquinha? Sim? Então, vamos cantar! Plantei um pé de alface E a chuva quebrou o galho Plantei um pé de alface E a chuva quebrou o galho Rebola, sussu Rebola, sussu Rebola, sussu Rebola, senão eu caio Rebola, sussu Rebola, sussu Rebola, senão eu Quem quiser aprender a dançar Vá na casa de seu zuquinha Quem quiser aprender a dançar Vá na casa de seu zuquinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha É isso aí, amores Gostaram? Querem cantar mais uma musiquinha? Vamos lá, soltei a outra figura O que será? Nossa, crianças O que é isso? Uma barata? Quem aí tem medo de barata? Eu Então vamos cantar Lembraram a musiquinha com a palavra barata? Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu as asas e voou Dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré No sol, fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá, fá, fá Que cor é essa barata, meus amores? Isso mesmo, marrom A barata, ela é marrom E agora vamos para a nossa aulinha Hoje nós falaremos sobre as plantas Vocês têm plantas em casa? Na casinha de vocês Elas são naturais, né? Ou artificiais? Olha só As plantinhas, né? As plantas naturais Aquelas que possuem vidas, né? Porque as plantas Elas possuem vidas Vocês sabiam disso? Sim, ela é um ser vivo Assim como nós, né? Elas crescem Elas nascem Crescem, né? Reproduzem-se E morrem É isso aí, meus amores As plantinhas Elas necessitam De cuidados, né? Assim como todos nós Para a plantinha Ela viver, né? Saudável Ela crescer bonita Ela precisa Necessita De alguns cuidados E vocês sabem Quais são esses cuidados? Olha só Tia Darlene Vai falar pra vocês Elas precisam De Água Elas precisam Da luz Solar Né? Da luz do sol Elas também Precisam De muito carinho Né? Então Elas precisam De tudo isso Para que elas Possam Crescer Saudáveis Né? Existem Muitas Plantinhas E elas São Muito Importantes Para todos nós Né? Pois Por exemplo Tia vai falar Da árvore Né? A árvore Ela é uma planta Muito importante Ela nos proporciona Sombra Né? Ela purifica O ar Né? Deixa o ar Mais puro Né? Onde nós Encontramos Muitas árvores Nós respiramos Melhor Né? Então Por isso Né? Algumas plantas Também Né? Nos transmitem Alimentos Né? Nós temos Aí Algumas plantas Frutíferas Que produzem Frutos Então Por isso Que nós Também Temos que Ter Esse cuidado Especial Com as plantinhas Né? Porque ela é Muito importante Para todas As pessoas Certo Amores? Então Agora Vocês Já sabem Né? Se alguém Perguntar E aí O que é Que a plantinha Ela precisa Para crescer Né? Forte Saudável E bonita E vocês Irão Falar O que? Hum? Ah A plantinha Ela precisa De Água Ela também Ela também Precisa Da luz Solar E ela Também Precisa De muito Carinho Né? E alguns Cuidados Nós também Podemos Encontrar As plantinhas Em ambientes Terrestres Né? E também Em ambientes Aquáticos Existem Algumas plantinhas Que moram Na água Né? Já outras Moram Na terra Certo Certo Meus Amores Tia Darley Agora Irá Mostrar Para Vocês As Partes Da Plantinha Combinado? Então Vamos Lá Então Amores Agora Tia Irá Mostrar As Partes Né? Da Planta Das Plantas Olha Só Nós Temos Aqui A Raiz Que Ela Fica Aqui Embaixo Depois Da Raiz Nós Temos O Caule Ou Tronco Né? As Duas Formas Estão Correitas Depois Do Caule Nós Temos A Folha Né? A Folhagem E Aí Nós Temos As Flores As Flores Elas Dão Origem Aos Frutos Né? Vamos Colocar Aqui Algumas Frutinhas Também Na Nossa Árvore Na Nossa Plantinha E Meus Amores Dentro Dos Frutos Nós Temos As Sementes Né? Sementes Que Plantando Essa Semente Novamente Vão Surgir Novas Plantinhas Certo? Agora Vamos Aqui A Raiz Né? Ela É Responsável Ela Absorve Todos Os Nutrientes Necessários Para A Plantinha Crescer Forte E Saudável Ela Absorve Do Solo Certo? E Aí Quando Ela Absorve Ela Faz Essa Transmissão Aqui Né? Para Para Caule E O Caule Vai Levando Os Nutrientes Né? Os Sais Minerais Para As Outras Partes Das Plantas Certo? Amores Então Vocês Já sabem Não é? Essa Plantinha Aqui Ela Necessita De Que Para Crescer Forte E Saudável De Água Luz Solar Não é? E Cuidados Não é? Nós temos que ter cuidado com a natureza Né? Porque ela é um ser vivo Ela nasce Cresce Né? Reproduzem Reproduzem E depois elas Morrem Assim como o ser humano Né? Nós nascemos Crescemos Né? Nos desenvolvemos E aí Depois Morremos Né? E assim como Nós Nosso corpinho Ele é dividido Em partes A plantinha Ela também É dividida Em partes Né? Nosso corpinho Nós temos Cabeça Tronco E membros Né? A plantinha Ela possui Raiz Caule A folhagem Né? Temos as flores Das flores Surgirão os frutos Né? E dentro dos frutos Tem uma parte muito importante Que são as Sementes É isso aí Que irão Dar origem A outras plantinhas Certo Meus amores Mas todas as Árvores Né? Todas as árvores Tem flores Tem frutos Todas as plantas Desculpem Não, né? Existem plantas Que só possuem Raiz Caule E folhas Né? Nem todas Como a tia falou Nem todas as plantas Elas são frutíferas Né? Então algumas Não são Mas todas as plantas Possuem raiz Né? O caule E a folhagem Combinado Meus amores Entenderam Direitinho A aula Prestaram Bastante Atenção Que bom Agora Vocês irão Chamar o papai A mamãe Certo? Ou algum Responsável Que esteja Aí pertinho De vocês Olá Meus queridos Hoje Nós falamos Sobre As plantas As crianças Observaram Os cuidados Necessários Que nós Devemos Ter com a plantinha Né? Observaram O quanto A planta É importante Para todos nós Né? Porque Onde Onde Encontramos Árvores Plantas Sabemos Que aquele Ambiente Né? Ele é Mais Purificado O ar Fica mais Puro Né? Ela também Nos transmite Sombra Além De algumas Plantas Nos transmitirem Alimentos Certo? Então A tarefinha De casa Hoje É muito Simples Né? As crianças Desenharão Né? Nos seus Cadernos De desenhos Né? Uma plantinha Com todas As suas Partes Certo? Elas já Observaram Raiz Caule Folhagem Flores Frutos E temos Também Dentro Do fruto As sementes Certo? Então Elas desenharão E depois Farão Um belo Colorido Deixarão Tudo Bem bonito Combinado? Essa é a tarefinha De casa Espero Que as crianças Tenham gostado Da aula Aprendido Bastante Tá bom? Então Muito obrigada Pela participação Pela colaboração E até a próxima aula E até a próxima aula Tchau Legenda Adriana Zanotto